Música 193, endereço, praça da bandeira sem número, São Francisco do Conte, presidente, Itália de Oliveira, vice-presidente, Luciana dos Anjos, regente, até os sonemos. Estudor de Nova Unida, Sorilson Teixeira, Mó, Naílco Conceição, colégrafo, Renan Sabatelli, histórico, campeão em diversas traças e atual campeã baiana. Mensagem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como vocês? Como este aqui? Em Sul, Camento! Música 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 Vamos a pausos do público! Vamos pequenizar o Francisco do Conde! Vamos pequenizar o Francisco do Conde!